Olá amigos, eu sou Matheus Coço e você está no canal Mário e Marias. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Esse é um vídeo informativo para a gente trocar algumas ideias, tá? A respeito do nosso comportamento pessoal e profissional frente ao Covid-19, né? O coronavírus aí, tá? Não vou falar sobre esse vírus porque vocês já devem estar até a tampa de falar sobre esse assunto, assim como eu, tá bom? Então o que eu vou falar nesse vídeo? Ideias, sugestões de como você deve se comportar profissionalmente, né? São sugestões, tá bom gente? Então você pode concordar ou discordar e se faltar alguma dica importante, comente aqui embaixo, tá bom? Então, primeira coisa, vamos dividir em quatro etapas essa nossa conversa. A primeira etapa é, claro, prevenção mais tranquilidade, tá? Então nessa primeira etapa é, continue se prevenindo. Álcool gel nas mãos, se vai tossir aqui, tá? Põe um lenço, um pano, um papel, tá? Tudo aquilo ali que vocês já estão cansados de saber, mas eu estou reforçando aqui, porque sempre em primeiro lugar é segurança e a saúde sua dos seus funcionários, dos seus familiares, tá? E dos seus clientes, tá bom? Se puder, coloque um álcool gel no balcão da sua loja, oriente seus funcionários, tá? Evitar esses cumprimentos com a mão, abraço, por enquanto, né? Porque as pessoas não vão ficar chateadas dessa vez, porque está já todo mundo sabendo, tá? Então, e manter a calma, porque infelizmente o movimento do comércio vai cair, é uma tendência, tá? Isso não é pra você, não é pra mim, isso é pra todo mundo, mundo mesmo, tá? Todo mundo dessa vez valendo o mundo, tá bom? Então, assim, a gente tem controle sobre isso? Não. Então, mantenha a tranquilidade, né? Tem aquela frase antiga, o que não tem remédio, remediado está, tá? Então, essa é a dica que eu faço pra vocês. Mantenha a prevenção pra que vocês evitem esse contágio, tá? E a tranquilidade e a paciência, porque isso vai passar, gente, vai passar, tá? Segundo, segunda etapa, segunda dica, organização e estratégia, tá? O que quer dizer isso? Aproveite, às vezes nem vai cair o movimento pra você, vamos torcer, tá? Mas se cair, tranquilidade, lembra o item 1, tá? Porque isso é normal pra todo mundo. Caiu o movimento, não fica ocioso. Aproveite pra organizar a sua empresa ou seu home office, tá? Aproveite pra fazer uma limpeza, dá, limpa lá, faz uma faxina, você entendeu? Já começa a pensar estratégias para os feriados lá, dia das mães, você entendeu? Lá do segundo semestre, que provavelmente, se Deus quiser, isso já vai ter abaixado bem, tá? E as pessoas vão retomar o consumo. Então, já começa a pensar em novas estratégias, tá bom? Novas artes, já planeja tudo certinho isso aí. Organize tudo que você falar, eu não tinha tempo pra fazer isso, pra organizar aquilo. Organize, já dá essa adiantada aí legal pra sua empresa, tá bom? Ah, uma dica legal que eu quero dar pra vocês, tá? É claro que muitos eventos serão ou estarão sendo cancelados. Eventos, por exemplo, 15 anos, casamentos, esses eventos que normalmente tem um porte de acúmulo de pessoas maiores, né? Se a pessoa não cancelar, provavelmente ela vai ter que seguir uma norma da tua cidade ou do estado, que tá proibindo reuniões ou eventos com mais de 50 pessoas, 30 pessoas, aí cada canta de um jeito, tá? Aí você fala, isso vai refletir pra mim. Quem vende copo, caneca, camiseta, brindes em geral, né? Produtos personalizados, sim, vai refletir, tá? Então, se você já está produzindo produtos personalizados, já personalizou e o cliente vier a cancelar esse evento e pedir pra que você entenda, então aí você, por uma questão de empatia, você vai entender, porque ele também não tem culpa de cancelar esse evento. Conversa com ele, vê se vocês dois podem assumir essa dívida, em vez de cobrar o valor integral, cobrar metade, ou não cobrar nada, se colocar no lugar do seu cliente, entendeu? Isso eu tô falando de pedidos que já estão prontos, tá? E o cliente cancelar, tá bom? O que eu oriento vocês a fazer daqui pra frente, novos pedidos, é conversar com o cliente, jogar aberto com ele, e falar, ó, é o seguinte, diante dessa situação, mesmo que seu evento seja em julho, agosto, setembro, eu vou pedir que você pague integral esse pedido, esse teu serviço, nós estamos fazendo isso com todos, tá? Fazendo a solicitação de todos. Solicite o pagamento integral, essa é a minha opinião, você pode discordar, tá? Por quê? Veio a cancelar, você entendeu? Tua parte está feita, seu produto está personalizado, tá bom? Converse com o cliente pra não colocar data nos produtos personalizados, porque ele pode não só, ao invés de cancelar, às vezes ele pode só jogar ali pra frente, suspender pro mês que vem, daqui dois meses, você entendeu? Entendeu? Então, assim, negocie com o cliente essa situação, ele vai entender também, fala, ó, a gente só tá pegando serviço agora se a pessoa pagar adiantado o valor integral, e não só apenas uma entrada, tá? Pagou o valor integral, você já vai trabalhar em paz, você entendeu? E explica que é por causa dessa questão, não é porque você não confia no cliente, etc. O cliente que fala, não, essa festa vai ter de qualquer jeito, ele vai fazer com você, vai te pagar, entendeu? Se o cliente não quiser, paciência, pelo menos o produto vai ficar no teu estoque bonitinho lá, você não vai perder ele, depois de personalizado a gente perde de maneira geral, né? Então, essa é uma dica importante que a gente já está aplicando aqui, tá? Terceiro item, terceiro assunto que nós vamos tratar, descansar e estudar, entendeu? Então, aproveite, se o movimento realmente cair e você sentir, já organizou, sabe aquelas férias que você nunca teve? Claro, você não vai poder viajar pra praia, mas descansa, vai ver um filme, vai ler um livro, vai estudar, vai se aperfeiçoar, entendeu? Ah, vou fazer aquele curso online, falando em curso online, nós temos curso online, tá bom? Quer aproveitar agora pra estudar? Tá mais parado? Acesse aí, o link vai estar aqui embaixo, marimariascursos.com.br Gente, ah, já sei sublimação, eu quero fazer um curso, quero especializar, fazer um curso aí voltado pra área de logística, de administração, de trabalhar com o meu dinheiro, ou de culinária, um curso online, eu quero aprender a cozinhar já que eu vou ter que ficar mais dentro de casa, você entendeu? Não fique ocioso, gente, não fique olhando o Facebook só, o Instagram. Faça seu tempo render, porque isso é passageiro, tá bom? E vai contar muito lá no fim, quando isso terminar, quando isso passar, o que você fez com esse tempo ocioso, tá bom? Dá atenção mais pros seus filhos, tenta descolar aí uns brinquedos de tabuleiro, que há como muito tempo você não tinha, etc. Tem várias ideias aí, se tem outras ideias legais, comente aqui embaixo também, tá? Ah, estuda, gente, aproveita o tempo ocioso, leia livros, livros legais e estude. Quarto item, tá bom? Pra gente encerrar o vídeo. Novos testes e se preparar pra retomada. O que que é novos testes? Você tá aproveitando esse tempo? Pegue lá retalhos, produtos que não saem muito, comece a fazer novos testes de estampa, de cores, dá uma ajeitada lá no seu perfil de cores, aproveita pra fazer novos testes. Já faz uma estampa lá pro dia das mães, pra começar a divulgar, etc. Você que tem também somado aí com sublimação, com personalização, tem a mãe aí de ser um costureiro, de costurar, etc. Já tenta criar um produto novo, uma costura nova, etc. Faça novos testes, tá bom? Até de atendimento. Tenta melhorar seu atendimento, faça novos testes. Vocês captaram, né? E se preparar pra retomada. Porque vai passar, gente. Ah, é sério o que tá acontecendo? Vai cair um movimento? Tá, fato. Mas vai passar, tá? E vai passar e as pessoas vão estar com uma necessidade de consumo acima do normal. Se Deus quiser. Então, a retomada vai ser um movimento acima do normal, viu gente? Porque as pessoas, depois que passar, vocês vão querer fazer comemorar. As pessoas vão estar refletindo nessa situação. Talvez as pessoas voltem com o intuito de curtir mais esses momentos com amigos, festas. Você entendeu? Sair mais, festejar mais. Tá? Isso aqui é uma suposição. Agora, a retomada tende a ser maior do que o consumo normal. Você entendeu? Então, esteja preparado pra retomada com artes novas. Seu estoque. Faz uma comprinha lá. Faz um estoquinho legal. Sem exagero também. Porque o dinheiro vai estar curto. O movimento vai cair. Mas vai ter esse retorno, essa retomada. Tá bom? Aproveite. Porque com esse dólar alto, já tá tendo reajuste. Tá bom? Já tá tendo reajuste. Mas, por enquanto, pelo menos no meu site lá. Da loja mariamarias.com.br Não reajustamos nada. Mas os fabricantes já mandaram mensagem pra gente que vai ter reajuste. Gente, dólar manda em tudo. É tudo importado a maioria das coisas. Então, se prepare pra retomada. Então, gente. Desde a prevenção da tranquilidade até os estudos e a retomada. Eu espero que tudo dê muito certo pra todos nós. Que Deus abençoe não só o Brasil como o mundo. Deus abençoe a você e a tua família. Pra que a gente não pegue essa tranqueira aí. Você entendeu? Não divulgar fake news, alarde excessivo. Tá todo mundo já sabendo o que precisa fazer. E agora é esperar o destino nosso. Tá? Fizemos nossa parte. Tá bom? Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Comente aqui embaixo o que você acha. Sem comentários exagerados. Começar com um comentário de que isso é coisa de idiota. Ou que isso é um apocalipse. Que não sei o que. Eu vou... Sei lá. Eu deleto. Vamos parar com isso. Isso aqui é uma mensagem pra gente enfrentar isso de maneira profissional. De maneira tranquila, preventiva. Tá? E passar por mais esse desafio. E lá na frente a gente lembrar que foi um momento que a gente produziu, estudou e superou. E isso aumentar nossa autoconfiança e crescer lá na frente. Tá bom? Então é isso que eu desejo a todos nós. Um grande abraço, sucesso, prevenção e muita saúde.